Abrem-se novas portas à cultura, com a inauguração de um museu inteiramente dedicado ao poeta russo Joseph Brodsky, em São Petersburgo. Chama-se The Room and the Half e é o título da primeira obra do autor. Um museu que ganha vida no apartamento onde viveu o Prémio Nobel da Literatura de 1987, antes do exílio forçado para os Estados Unidos, em 72. Aqui está um espaço de exposições onde podemos exibir vários objetos ou fotografias do pai de Joseph Brodsky, que esperamos obter dos arquivos. Agora temos aqui os objetos que foram encontrados durante a restauração do espaço. Aqui é possível colocar uma exposição temporária, enquanto nas salas do memorial, as paredes estão vazias e é possível ver fotografias que mostram como era o local na altura de Brodsky. No início do século XX, o próprio edifício fez sensação devido à arquitetura. Mas depois da Revolução de 1917, a casa foi dividida em vários lotes, um deles o de pai de Joseph Brodsky. Tentámos não inventar nada e tentámos não recriar os interiores como na altura de Brodsky. Guardámos aqui o espaço real, deixámos tudo como estava. Deixámos o espaço vazio e, para mostrar como era, recorremos a projetores. As instalações baseiam-se em fotografias tiradas logo depois de Brodsky ter emigrado. Brodsky recebeu o Nobel da Literatura aos 47 anos, transformando-o num dos mais jovens escritores já premiados. Este é o primeiro museu dedicado ao famoso escritor no seu país natal.